Aí pessoal, mandamento do guarda-roupa aí, ó, o tamanho desse guarda-roupa E aí, esse guarda-roupa aqui, é, deixar aqui um agradecimento aqui Da escola Larroque Revestimento, professor Larroque, grande mestre E aqui é um dos discípulos dele aqui, tá eu e o Ney Olha o Ney ali, ó E aqui a gente tá finalizando esse vídeo aqui E outra pessoal, quem quiser uma nova, como se diz, profissão, entrar em 2020 com o pé direito Fazer um curso, um curso numa escola especializada em construção AC Eu recomendo, viu, Larroque Revestimento Pode fazer, que lá a escola, lá, material à vontade, tudo bem explicadinho E tá aqui, ó, o resultado tá aqui, ó Eu fiz esse curso de armário Foi lá na escola revestimento, o professor Aldo Alberto Larroque, grande amigo E esse vídeo, tô fazendo aqui pra agradecer ele mesmo de coração Tanto eu como o Ney, né Ney? Sempre tá aí, na parceria com a gente, enfim Quem quiser fazer o curso, pode fazer Que eu garanto, como muitos que fez e não se arrependeu Né? Fica a dica, tá pessoal? Fica a dica, tá pessoal! Legenda por Sônia Ruberti